Opa, boa noite. Boa noite. Será que os alimentos disponíveis no mercado são seguros para consumo? É a pergunta que o Panorama de hoje tenta responder. Carne fraca, leite compensado. Parece que dependemos do trabalho da polícia para saber o que comer. Até que ponto a tolerância para resíduos orgânicos e químicos em produtos industrializados é confiável? Às vésperas da Páscoa, saiba quais os riscos do consumo inadequado de pescados. Doação de doces faz a alegria das crianças de uma creche em Porto Alegre. Mercado do Chocolate estimula iniciativas de pequenos empreendedores na busca por clientes diferenciados. Projeto de extensão da URGS leva educação a moradores de rua da capital. E no dia de combate ao mal de Parkinson, saiba como o tratamento adequado pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes. A gastronomia diversificada, a boa comida e a mesa farta fazem parte da tradição de um estado multicultural como o nosso. Mas nos últimos tempos, uma luz vermelha se acendeu sobre o nível de segurança dos alimentos que nós consumimos. Desde 2013, várias operações policiais expuseram uma série de problemas no processamento do leite produzido no Rio Grande do Sul. E nas últimas semanas, a carne e insumo do churrasco sagrado dos gaúchos também entrou na lista. Todos esses escândalos alertam para a necessidade de ficarmos cada dia mais atentos à qualidade que estamos levando das gôndolas dos mercados para casa. A operação Leite Compensado, deflagrada pela primeira vez em 2013, chamou a atenção de todos para a adulteração do produto. Já são 12 fases. Substâncias como soda cáustica, bicarbonato de sódio e ureia foram adicionadas ao leite. Segundo as investigações, este é um dos galpões onde o leite era adulterado em Ibirubá sem as mínimas condições de higiene. Aqui os caminhões chegavam carregados do produto e era adicionado água e ureia para aumentar o volume do leite cru. O objetivo era lucrar 10% a mais que os 7% já pagos ao produtor. Outros produtos tiveram que ser recolhidos das prateleiras dos supermercados. É o caso do Todinho. Em 2014, a Secretaria da Saúde do Estado identificou a presença de bactérias em um lote da bebida, que poderia causar intoxicação alimentar. Em 2016, foi a vez da geleia de morango. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização do produto da marca PIA, porque foram encontrados fungos, larvas e pelo de roedor. Horrível! Nossa, que perigo pra saúde, né? É um absurdo, porque isso aí é um caso de gênero normal. Tudo que tiver barata, rato e coisa, não pode ser, né? Ninguém quer comer um pelo de roedor ou uma parte de inseto no seu alimento, né? Mas são perigos que eles não causam mal à saúde. Então, o pelo de roedor, ele não vai causar uma doença. A parte de inseto não vai causar uma doença. Mas ele é um indicador de que talvez o processamento não estivesse totalmente adequado. Um pouquinho é permitido, não causa mal à saúde, mas um excesso excedendo o limite pode significar que as boas práticas de fabricação não estavam ideais. Em 2017, outra operação deixou o consumidor preocupado. Desta vez, grandes indústrias de carne foram os alvos. Elas foram acusadas de comercializar o produto estragado, mudar a data de vencimento e maquiar o aspecto do alimento usando substâncias químicas. Até mesmo o papelão pode ter sido misturado à carne. A carne clandestina, ela te deixa a possibilidade de tu estar ingerindo alguma coisa que não teve vacina, algum animal que não foi vacinado, que não passou por controle nenhum. Com tantos casos de fraudes e contaminação de alimentos, quem mais sofre é o consumidor. Por isso, é preciso ter alguns cuidados, como conhecer a procedência dos produtos e saber como devem ser conservados. No caso das carnes em temperaturas menores que 5 graus, e os lácteos também, ou produtos processados, ou abaixo de 5 graus ou acima de 60 graus. Eles não ficando nessas temperaturas, podem ter bactérias patogênicas ali ou suas toxinas. Isso pode resultar em gastroenterites. Gastroenterites tem, principalmente, os sintomas como vômitos, diarreias, dores de cabeça, dores estomacais, podendo evoluir até para casos mais graves e podendo chegar a óbito. O consumidor deve ser vigilante e sempre denunciar quando houver alguma desconfiança de alteração do produto. E para dar algumas dicas sobre como evitar alimentos impróprios para o consumo, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas do Rio Grande do Sul, Jacira Conceição dos Santos. Boa noite, Jacira. Boa noite. Boa noite. Jacira, por que esses casos têm virado cada vez mais notícia? Realmente, a gente tem tido mais casos ou a fiscalização, de repente, está mais aguçada? Por um lado, a gente tem que ver pelo espectro positivo de que realmente estão avaliando, estão acompanhando todo o processo de produção. Mas também a gente se preocupa de ver tamanhos problemas, de como adulteração mesmo, porque alguma, enfim, contaminação, isso depende de boas práticas. Mas quando a gente tem notícia de adulteração, como o leite, como a carne, a gente vê que houve uma intencionalidade de adulterar o produto. Pois é, nem sempre é visível também para o consumidor essa adulteração, mas a que ele pode ficar atento para tentar, na medida do possível, evitar um problema? Você falava também do perigo do longa vida, digamos. É que os problemas que se viu no leite compensado eram com o leite longa vida, porque ele passa por um processo um pouco mais longo que o pasteurizado. O leite de saquinho, ou o leite B, ou o leite A, que está cada vez mais raro aqui no nosso mercado. Porque existem exigências para o leite pasteurizado, o leite A, B e C, ter essa qualificação. Então, esses são leites, é o leite que se tiver um pouco alterado, ele vai talhar. Então, se percebe, e o leite longa vida, ele recebe aditivos e também pelo processo de alta temperatura que ele sofre, ele mascara essas adições que não é perceptível nem na fervura, na conservação e nem no sabor. E aquela questão que surpreendeu muita gente, como por exemplo, do pelo de rato, se dizia pelo de rato, mas partículas, que são permitidas, ou até certo grau ali são permitidas. Como é que é que funciona isso? É, a Anvisa, a própria agência, prevê resíduo desses insetos, enfim, e roedores que pode ter. Pode ser, pode vir da lavoura, pode ser do processamento, porque a quantidade que ela prevê é uma quantidade que não vai causar nenhum dano, que não vai causar dano à saúde do consumidor, em tese, né? Mas, quando isso, as pessoas ficam sabendo, se preocupam, mas como? Estou comendo extrato de tomate? Onde pode ter passado o rato barato, ou nos chás também, o chá, aquele sachê, que houve uma análise e se descobriu vários resíduos ali, né? Então, tem essa faixa que é permitida, né? Mas, a física... Você falava que às vezes não é nem no armazenamento, é até na produção. Na própria, na lavoura, né? Na lavoura, e o resíduo fica, pode não ter o pelo em si, o pelo do roedor, mas tem algum resíduo que detecta a origem, né? E tem algum tipo de alimento, ou uma lista, assim, dos alimentos que encabeçam o maior número de resíduos, desde o roedor, ou o maior número de problemas identificados nos últimos tempos? Olha, eu desconheço, assim, porque isso aparece e é pontual, né? Fazem uma análise e é divulgado, ou institutos que fazem essas análises, às vezes pegam aí um grupo de alimentos e fazem análise. Mas não se vê, assim, por exemplo, por parte da Anvisa, como ela faz com os resíduos de agrotóxico, né? Que anualmente ela faz uma coleta e divulga, porque isso são processos que têm que ser padronizados por laboratórios definidos, que têm que ser sempre o mesmo, né? Então, é um processo complexo fazer essas análises. Por isso que se vê feito por institutos e da Anvisa, o que se tem é esse de agrotóxico e esses outros não. Bom, Jusceira, no próximo bloco, a gente volta a falar sobre esse assunto que é destaque no panorama de hoje. Na semana da Páscoa, nós vamos dar dicas sobre como identificar um peixe de boa qualidade. Números positivos para a produção industrial e na inflação em Porto Alegre. Veja os detalhes no resumo do dia. A produção industrial no Rio Grande do Sul cresceu 0,5% em fevereiro, na comparação com o mesmo período no ano passado. O indicador voltou a crescer depois de apresentar queda no primeiro mês de 2017. Conforme o IBGE, a recuperação foi puxada principalmente pelo aumento na produção de automóveis, vinhos e derivados do tabaco. No sentido contrário, os piores resultados aconteceram nas indústrias de alimentos, petróleo e celulose. No acumulado do primeiro bimestre, a produção industrial gaúcha apresenta retração de 1,8% em relação ao mesmo período de 2016. Queda da inflação em Porto Alegre. O índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, registrou variação de 0,46% na primeira semana de abril na capital. O valor corresponde a uma diminuição de 0,06 ponto percentual comparado ao registrado na última semana de março. A desaceleração foi apontada em quatro das oito categorias nos itens de vestuário e educação, que passou de 0,76 para 0,06% e leitura e recreação, que de 0,52 foi para deflação de 0,1%. E agora o nosso assunto é esporte, porque hoje tem jogo da Libertadores aqui em Porto Alegre. É logo mais às 15 para as 10 da noite. O Grêmio enfrenta o time chileno do Deportese Kiki. Quem nos traz as informações é a repórter Lizelle Félix, que está lá em frente à arena. Boa noite, Lizelle. Conta para a gente como é que está a movimentação por aí. Boa noite, Dalva, Fernanda. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na entrada do estádio do Grêmio, onde agora há pouco foi liberada o acesso da rampa. Então o público vem chegando devagarinho e o trânsito já está bem pesado por aqui. A expectativa da arena é receber cerca de 32 mil torcedores esta noite. Aqui na arena, o Grêmio enfrenta o melhor time do Chile, o Iquique, que lidera o campeonato chileno após nove rodadas, mas com apenas um ponto de vantagem. O Iquique também perdeu pela Libertadores em casa para o Guarani, o Guarani do Paraguai. Para o jogo desta terça, o Grêmio vem embalado com uma vitória de 5 a 0 sobre o Veranópolis pelas quartas de final do campeonato gaúcho. E também venceu a partida na Venezuela no jogo de estreia da Libertadores, garantindo a liderança do grupo 8 da competição. O jogo é logo mais às 15 para as 10 da noite. Nós seguimos por aqui acompanhando a movimentação. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Lizelle. Grêmio que vem aí embalado para uma vitória no gauchão, então. E antes do intervalo, a gente aproveita para fazer um lembrete, porque o Panorama também está disponível pela internet. Lá no nosso site, tve.com.br, tem um link para a programação ao vivo. E nós também estamos ao vivo hoje nas redes sociais. Lá você pode também interagir com a gente. E estamos também recebendo mensagens pelo WhatsApp. O telefone está na sua tela. Manda para a gente a sua sugestão ou seu comentário sobre o Panorama. Ainda nessa edição, veja a importância do tratamento adequado para a qualidade de vida dos pacientes com mal de Parkinson. Doações de Páscoa fazem a alegria das crianças de uma creche na capital. E o exemplo dos pequenos empreendedores que aproveitam o mercado do chocolate nesta época do ano. É daqui a pouco. É peixe que não acaba mais. Segundo a Emater, mais de 4 mil toneladas de pescado devem ser comercializadas nesta semana em todo o estado. Movimentando quase 57 milhões de reais. Mas muita gente esquece que para que a Sexta-feira Santa seja apenas saborosa, é preciso ter alguns cuidados na hora da compra. Afinal, os riscos estão aí. Essa semana, em apenas dois dias, foi apreendida uma tonelada de pescados sem procedência comprovada no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico da capital. Tem tainha, tem corvina, tem cação e camarão. Nas bancas de peixe do mercado público, sobram opções para fazer na Sexta-feira Santa. O purpurinho tem um objetivo, pescar o cliente com o melhor preço. E você, sabe escolher a qualidade daquilo que vai comprar? O peixe é o alimento de origem animal que se deteriora mais rapidamente. Se a escolha for errada, a sua saúde pode ter vários problemas. Infecções intestinais e até a tênia, que pode se tornar crônica, são causados pela ingestão de peixe mal conservado. A médica veterinária e especialista em conservação de alimentos mostra que a escolha começa pelo olho do peixe. O olho tem que estar brilhante e saliente, completando toda a órbita do olho, a cavidade ocular. Então dá um exemplo desses dois aqui. Aqui nós temos um olho que está bem saliente, completando toda a cavidade ocular. Já esse olho está mais fundo, estando inadequado. As escamas precisam estar brilhantes e transparentes. Levante as guéuras. Elas têm que estar em um tom que vai do rosa ao vermelho. O simples toque do dedo no alimento, ao tirar o dedo, a musculatura tem que voltar ao normal. Se o dedo entrou e ficou... É, quer dizer que o alimento possui baixa elasticidade, né? O abdômen está abaulado, como a gente disse. E aí é melhor não comprar? Melhor não. Também é importante observar se os vendedores estão usando luvas e se tem bastante gelo embaixo e um pouco de gelo em cima do pescado. Na feira do peixe, do lado de fora do mercado público, encontramos várias bancas vendendo peixe apenas congelado, o que, segundo a especialista, coloca o alimento em risco. Na hora de ir para casa, mais cuidados. Os alimentos refrigerados devem ser armazenados em refrigeração, até 5 graus. Os alimentos congelados mantidos em congeladores. O importante também, um ponto, é o descongelamento. O descongelamento tem que ser feito em refrigeração, abaixo de 5 graus, ou direto em cocção. Se a pessoa optar pelo micro-ondas, tem que colocar no micro-ondas e depois diretamente na panela, né? Na cocção. Na hora de cozinhar. Na hora de cozinhar. Feito isso, hora de saborear. Se o peixe é bom, a receita sai melhor ainda. Bom, e a qualidade dos alimentos que consumimos é o nosso assunto em destaque no panorama de hoje. A gente volta a falar agora com a nutricionista Jacira Conceição dos Santos, que está dando algumas dicas aqui para a gente. Além do que a gente viu na matéria, Jacira, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o pescado aí nessa semana aqui? É, ali mostrou essa banca excepcional que o mercado público faz. Mas o consumo que a pessoa faz quando vai ao supermercado também tem que ter cuidado, né? A gente sempre recomenda que o alimento congelado, né? E nessa semana aí o peixe, que seja o último alimento que você coloca no carrinho, né? Se vai dar alguma volta, não vai direto para casa, leva um isopor com gelo para que ele se conserve. Porque a pessoa está comprando hoje, quarta-feira, para consumir daqui a dois dias. Então, ele não deve ficar em situação que ele descongele. Ele tem que se manter congelado, né? O risco do congelado que se falava na matéria é esse, então, do descongelamento ou por um problema de armazenagem ou no transporte para casa. É, o que é muito fácil. Essas pessoas, às vezes, vão dar mais uma volta, comprar o ovinho de Páscoa e chegam em casa três, quatro horas depois e compram o peixe que já está descongelando, né? Aí a pessoa vai e coloca no congelador. Mas não pode esquecer que ele ficou um tempo numa faixa inadequada de temperatura. Bom, a gente está no Rio Grande do Sul, né? A terra do churrasco. Esses cuidados a gente também tem que ter com a carne. A gente ouviu aí falar de alguns problemas. É por aí também com a carne. Sim, todas as carnes têm que ter esse cuidado, né? Do tempo que vai, do trajeto do supermercado até em casa. E com relação ao peixe cru, na culinária japonesa em especial, é muito comum. Qual é o risco do consumo de peixe cru? É justamente da deterioração e, às vezes, ele não está deteriorado, mas o sabor está alterado, né? Mas o risco é aumento de contagem microbiana, né? Ele ter um aumento de bactérias, enfim, organismos que vão causar uma gastroenterite, né? Que no caso do cozido a gente elimina isso, né? Quando, claro, quando cozinha... O cuidado com o peixe cru é muito grande, né? Em todo o processo de preparação dele tem que ser em balcão congelado, né? E, de maneira geral, o que o consumidor precisa olhar no rótulo do produto para tomar cuidado, além da validade, a gente tem que se ligar em alguma outra informação? A gente sempre recomenda que façam as compras sem pressa, o que é difícil, o que a gente sabe, né? Então, porque tem que olhar a validade e o tempo de consumo, outros fatores, na hora da compra, né? Você vai consumir toda aquela embalagem ou quantas pessoas tem na casa, enfim, tem que fazer essa compra consciente, né? Então, além da validade, a pessoa tem que procurar o tempo de validade depois de aberto, que todos os produtos colocam, né? E alguns até se vai ser sobre refrigeração, se vai ser sobre a refrigeração, congelamento, e ali diz até quanto tempo. Mas esse tempo depois de aberto é importante. Por exemplo, o leite longa-vida que a gente falou antes, são dois dias. E é muito comum as pessoas deixarem uma semana aquele leite aberto, né? E o pior é que ele não altera o sabor. Então, não adianta cheirar ali a tampinha para ver se está tudo bem trazendo? É, ele não vai consumir porque não... Sim, tem que... Por quê? Às vezes a pessoa, ah, mas estava bom, né? Ou então, o que é bastante comentado também, não, até três dias depois está valendo, né? Mas a gente não pode esquecer que aquilo que está colocado no rótulo é o que o produtor, o fabricante garante. Depois dessa data, não adianta reclamar, nem no tempo de aberto, nem na validade inicial. E para a gente encerrar, se o consumidor notar algum problema na validade, especialmente, ou algum outro problema no rótulo, o que deve fazer ainda no supermercado? Como denunciar? Ele deve devolver. Inclusive, tem uma lei que ele deve... E que tem um benefício, agora eu não estou lembrando se é ter mais uma unidade, mas eu sei que tem até, assim, alguma penalidade pelo fato do estabelecimento estar comercializando um produto vencido, né? Mas sempre... Eu procuro mostrar, assim, pensando que eles... Foi um descuido, né? E pedindo que tire da prateleira. Jacira, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos que você trouxe aqui ao Panorama. Ah, foi um prazer poder falar com os telespectadores. Até a próxima. Bom, a gente segue falando sobre saúde, alimentação, mais especificamente sobre água. Dois litros de água por dia. Fernanda, você consegue tomar essa quantidade todo dia? Confesso que não. É difícil, mas conforme especialistas, essa é, em média, a quantidade necessária para a gente manter o organismo hidratado e em equilíbrio. Mas, para que isso aconteça, é necessário ficar de olho na composição da única bebida que vamos tomar em todas as fases da vida, pela vida inteira. Você costuma olhar o rótulo quando compra água? Sim, eu procuro ver sempre o pH, né? Que é o mais importante. O pH 7.3, que é o pH do nosso sangue. Procuro ver o pH da água e o sódio. Mas é isso que a gente cuida. O pH indica o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. Em uma escala de 1 a 14, quanto mais próximo de 1, mais ácido. Já ao 14, mais alcalino. E 7 significa pH neutro. A legislação diz que a água que chega na nossa torneira tem que estar entre 6 e 9,5, pois significa que passou corretamente por todo o processo de limpeza na estação de tratamento. São processos fisico-químicos utilizados para separar colóides orgânicos, ou seja, sujeira que vem diretamente do rio, do manancial sendo captado, retirar essa parcela de material da nossa água potável. Testamos a água do DEMAI no Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental da URGS. Acho que ela está perto do limite inferior, que a norma põe de 6,5, está entre 6 e 7. Tudo certo. O pH da água tratada passa por rigoroso controle, indicando que os processos funcionaram e ela está potável. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não há relação entre o grau de acidez ou alcalinidade e a saúde das pessoas. O nosso corpo tem mecanismos preparados para transformar o pH no valor necessário para as reações químicas do organismo. A água potável vai estar, obrigatoriamente, nesse parâmetro para ser oferecida. A água mineral, ela não se tem notícias de consumo próximo de uma água mineral com pH acima de 10. Então, não teria problema. E nem tão abaixo. A gente consome outros produtos que tenham pHs inferiores ou superiores ao da água e isso não representa risco, só considerando o pH. Então, quem consome água mineral não tem por que se preocupar com o pH. Mas existem outros elementos que merecem maior atenção, como o sódio. A quantidade de sódio nas marcas de água mineral pode chegar a 200 miligramas por litro. O valor é baixo se levarmos em conta o limite de 2 mil diários indicados pela Organização Mundial da Saúde. O problema é quando somamos o sódio que vem na garrafa com o de tantos outros alimentos processados e industrializados. Águas com um índice de sódio mais elevado vão contribuir mais para que ela atinja o limite de ingestão que o profissional de saúde indicou para este caso. Então, sim, a qualidade dessa água ou a marca dessa água, principalmente falando em águas minerais, a marca dessa água mineral vai ser significativa. E quem quiser mais informações sobre a qualidade da água que sai das torneiras, o DEMAI disponibiliza no site Relatórios Mensais. A adolescência é uma fase marcada por mudanças psicológicas, físicas e sociais. Durante esse período, a alimentação balanceada se torna essencial. É que além de satisfazer as necessidades elevadas de nutrientes, ela serve também para manter bons hábitos nutricionais para o resto da vida. É o que você confere agora no quadro Saúde de hoje. A gente sabe que o adolescente hoje fica muitas horas no computador ou na televisão. E o fato de muitas vezes não ter tido uma base alimentar ideal na infância é fazer escolhas erradas nessa época da vida. O que a gente sabe que é muito perigoso, né? Então, o importante é que a gente possa, em primeiro lugar, com relação ao sedentarismo, estimular sempre a atividade física e atividade familiar também, que é importante, né? E em segundo lugar, é como eu sempre coloco, fazer com que a casa desse adolescente tenha estrutura para ofertar alimentos mais nutritivos. Por exemplo, a família sempre deve, pelo menos uma refeição ao dia, fazer junto com o adolescente. Por quê? Porque a mãe e o pai vão observar o que de repente ele está comendo, o que ele não está comendo, até para poder colocar dentro do dia a dia alguns alimentos que sejam mais nutritivos ou observar caso ele não esteja utilizando esses alimentos, como fazer para que ele possa ter uma alimentação mais correta, né? E estipular o horário dos alimentos. Então, assim, tem que fazer um bom café da manhã. O café da manhã é fundamental para o adolescente que está indo estudar pela manhã. Essa história de não comer nada de manhã e só fazer um lanche. E muitas vezes os lanches de colégio são lanches processados, industrializados, ricos em sal, ricos em gordura. E isso faz muito mal. Ao meio-dia, procurar sempre manter uma refeição adequada. Com o arroz e o feijão, sim, porque tem muito adolescente, principalmente meninas e adolescentes que querem emagrecer e acham que o ideal seria tirar o arroz e o feijão, sim, mas depois comem de tarde bolos e chocolates. Então, arroz e feijão é importante, sim, no prato. A carne também é fundamental, tanto o frango, como o peixe, como o lombo, né? A carne vermelha, desde que seja uma carne vermelha, também magra. Enfim, frituras podem ocorrer. Não é proibido comer uma batata frita, comer uma polenta frita ou empim frito, mas desde que seja acompanhado de saladas cruas. Por quê? Porque a salada crua ajuda a diminuir a absorção daquela gordura. Porque a salada crua tem clorofila, ajuda também a limpar o fígado, o intestino daquela fritura. Então, estimular para que ele possa, durante a semana, ter uma boa refeição, uma tarde também que ele possa fazer um lanche bom, um jantar que não seja muito pesado nem muito tarde, né? Duas situações que os pais têm que ficar atentos, né? É procurar sempre observar algumas atitudes, né? Com relação a negar alimentos com frequência ou comer de uma maneira, assim, digamos, muito compulsiva. Perceber se, de repente, elas estão fazendo muita atividade física ou se ficam muito tempo no banheiro também. Isso é importante, porque muitas vezes é em função dessa situação de vir a induzir o vômito, né? E procurar ajuda. Então, é importante que a mãe procure estar atenta e procurar não obrigar o adolescente a fazer dietas estritas, que isso pode levar a esse distúrbio alimentar. Hoje é dia mundial de combate ao mal de Parkinson. Reconhecido em 1817, o problema é considerado uma doença neurodegenerativa mais comum entre os idosos. Trimores e rigidez musculares são apenas alguns dos sintomas. O Parkinson afeta 1% da população mundial com mais de 60 anos. No Brasil, esse índice sobe para 13,5%. Apesar de não ter cura, a qualidade de vida do paciente pode ser muito melhor com o tratamento adequado, como mostra a reportagem da UPF TV. Já faz quase 10 anos que a mesinha de TV deu lugar a essa caixa vermelha. Aqui dentro ficam os oito tipos de comprimidos que a dona Andiara toma por dia. O motivo? Doença de Parkinson. Caminhava todas as tardes. Daí teve um dia que eu estava caminhando e cinco pessoas perguntaram o que havia com a minha perna. Daí eu fui ver que eu tinha uma dor, né? Eu não sabia do que era. O meu avô, quando disseram que tinha Parkinson, ele tremia. Mas eu disse, mas eu não tremia nada, sabe? Aquele, essa dor na perna que as pessoas viam, eu não conseguia ver. Mas a dona Andiara não está sozinha. Cerca de 1% da população mundial, com mais de 65 anos, tem a doença. No Brasil, são mais de 200 mil, conforme a Organização Mundial de Saúde. A doença de Parkinson, ela é uma doença em que algumas células no cérebro vão parando de funcionar. E são perdidos neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. Essa substância, ela é importante para o controle dos movimentos. E como começa a faltar dopamina, essa substância no cérebro, os pacientes com a doença de Parkinson começam a ter sintomas associados aos movimentos. Começam a ter dificuldade de movimento. Eu não fiquei com medo, fazia todas as coisas, estudava, caminhava. Só que me aconteceu, aos poucos, que foi me dando essas dores de câimbra, que agora me dá, né? O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente entre os idosos. As causas são atribuídas 8% para o fator genético e 92% ao envelhecimento, de acordo com o Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Ainda não se sabe como prevenir a doença. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e procurar um médico. Os sintomas são tremor, que é o sintoma mais conhecido, que é um tremor que começa a aparecer quando a pessoa está parada, em repouso. Bradycinesia, que é a lentidão dos movimentos. Então, a pessoa começa a realizar movimentos de maneira mais lenta, geralmente primeiro num lado do corpo, depois dos dois lados. Dificuldade para caminhar, pode ter dificuldade para se vestir, para fazer as tarefas do dia a dia. E o outro sintoma principal da doença é rigidez. Então, os pacientes começam a ficar com a musculatura dura, com a musculatura travada. O tratamento da doença de Parkinson é feito com medicamentos que aumentam a quantidade de dopamina no cérebro. Além dos medicamentos, é importante o paciente manter fisioterapia, fonoterapia, todo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, desde o início da doença ou quando começam a surgir os sintomas. E para fases mais avançadas da doença, existe, inclusive, a opção de tratamento cirúrgico. A vida de dona Andiara, como a de qualquer outra pessoa com Parkinson, tem algumas restrições. Por isso, o que mais importa nesse momento é a aceitação e o apoio da família. Não era mais como eu caminhava na rua, agora eu não consigo, tenho medo de cair. Eu quebrei meu braço, uso a bengala, eu punho, se para ti for. Eu preciso deles para tudo. A partir de agora, travestis e transexuais poderão ter o nome social registrado nos cartões das contas bancárias. Uma portaria do Banco Central, publicada hoje no Diário Oficial da União, reconhece a identidade de gênero dos clientes e a empregabilidade está em alta no setor do agronegócio. Veja mais detalhes no resumo do dia. Pela segunda vez consecutiva no ano, o preenchimento de vagas de emprego no agronegócio está em alta. Conforme dados da Fundação de Economia e Estatística, somente em fevereiro, o Estado apresentou mais de 21.700 admissões contra 15.160 desligamentos. O saldo é de mais de 6.500 carteiras de trabalho assinadas. Mesmo com a posição de líder nacional na criação de empregos do agronegócio, o Estado apresentou resultado inferior ao registrado no mesmo período de 2016, quando foram gerados 15.300 postos de trabalho. Um ato hoje na capital reuniu servidores contrários à privatização da CE, Sulgás e CRM e à extinção de fundações no Estado. Os manifestantes partiram da Esquina Democrática em direção à Praça da Matriz para acompanhar a sessão plenária da Assembleia contra o projeto que prevê a retirada de consulta à população para a venda de empresas públicas. Mais uma vez, o governo decidiu não colocar a PEC em votação, já que não conta com a maioria necessária para a aprovação. A população de rua de Porto Alegre aumentou 57% em cinco anos. Em bastante, o atendimento deste grande contingente de cidadãos e cidadãs é um desafio que, desde 2009, conta com o apoio de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No quadro Cidadania de hoje, vamos conhecer a Universidade na Rua. Olá, um estudo encomendado pela Prefeitura de Porto Alegre e realizado no ano passado por professores de Sociologia da URGS apontou que 2.115 pessoas viviam em situação de rua aqui na capital. Este estudo revelou também que aumentou a procura pelos serviços de assistência social, como o Centro Pop e o Restaurante Popular. Isto explica o sucesso de um outro programa aqui da Universidade que nós vamos conhecer daqui a pouco. É a Universidade na Rua, que visa atender a saúde, atender a geração de rendas e também a ter atividades que garantam a dignidade dessas pessoas. É o que nós vamos conhecer a partir de agora neste espaço de cidadania. O programa Universidade na Rua, ele nasceu de um grupo de professores que se reuniam no bar aqui da arquitetura a partir de uma necessidade que a gente enxergava entre o aluno e a pessoa em situação de rua. E eu acredito que é um anseio de todos nós na comunidade. Não existe alguém que possa olhar uma pessoa em situação de rua e não querer fazer alguma coisa. O primeiro ponto que a gente pensou, como que o Paulo Freire fazia para chegar nas comunidades. Então, o primeiro é entender a realidade. Acho que esse é o primeiro passo. Depois que a gente entende aquela realidade, a gente se entrosa com a realidade. Então, a gente passa uma noite na rua, por exemplo, com as pessoas que nós já passamos. Os nossos alunos bolsistas, o batismo deles na universidade, na rua, é dormir na praça, lá na catedral, na frente. Então, ali eles têm toda uma realidade. Vão ver como é que são alimentados, o frio, como é que dormem, as dificuldades que têm. Eu acho que as pessoas em situação de rua têm três níveis. O primeiro nível é o nível que não sai do chão. Então, eles querem ficar dormindo, deitados na praça ou no banco, com uma bebida ou uma droga, alguma coisa que possa mantê-los assim. Esse é o primeiro ponto. Esse é o nível um. O nível um é o mais difícil da gente trabalhar, mas é o mais emocionante quando ele sai do nível um para o nível dois. O nível dois é aquele que tem vontade, desejo e que gostaria de conhecer outros métodos para poder sair daquela. Então, eu quero sair dessa, professora. Esse é o nível dois. Então, esse nível dois, geralmente a gente está atendendo... No próprio consultório de rua, a gente faz uma sala de espera e apresenta o que existe de bom para o nível dois, que é aquele que quer prestar atenção. Então, o que seria? A escola Porto Alegre, ou o que seria a nossa sala aqui da 214, que é a da sala da arquitetura, onde eles podem vir e fazer pesquisa no computador, estudarem para o Enem, porque ano passado nós tivemos grupos estudando para o Enem, ou produzirem as cadernetas para venderem nas praças, ou produzirem também os seus cartões postais. E o nível três é aquele que já trabalha. Então, quando vocês olham o pessoal reciclando, trabalhando, buscando um dinheiro para evoluir, ou até mesmo para levar para a sua família, esse já é o nível três. O que a gente acredita é que nós somos uma universidade pública. A gente tem o direito e o dever de se entrosar muito com essa realidade. Você está assistindo as notícias do Panorama, e pode mandar para a gente comentários e sugestões, tanto pelo WhatsApp, quanto pelas redes sociais. Vale lembrar que o Panorama também pode ser visto pela internet, no site tve.com.br. Lá você encontra um link para ver toda a nossa programação ao vivo. E depois do intervalo, veja como pequenos empreendedores aproveitam a Páscoa para conquistar consumidores. E as doações que fizeram a alegria das crianças de uma creche da capital. É daqui a pouco. E agora nós voltamos a falar de futebol. Daqui a pouco tem um grande jogo na Arena do Grêmio. O Tricolor estreia em casa pela Libertadores contra o time chileno do Iquique. A repórter Lisele Félix continua por lá e nos traz mais detalhes. Conta para a gente, Lisele. Meninas, nós voltamos aqui então da entrada da Arena, onde acompanhamos a chegada do público. A coisa ficou bastante mais agitada por aqui, porque o Grêmio acaba de chegar, o time acabou de chegar aqui à Arena. E agora a gente conversa com o que impulsiona o time sempre para qualquer jogo, que são os torcedores. A gente está com o Alex e a Larissa. Alex, jogo para essa noite. Acho que o Grêmio consegue manter a liderança do grupo pela Libertadores? Acredito que sim. Hoje o nosso time vem numa crescente, né? E tem tudo para fazer um grande jogo e a gente se mantendo a liderança, talvez até com alguma coisa de saldo de gols, né? Uma ideia de placar para hoje? Ah, 4 a 0, tá bom. Boa expectativa. E tu, Larissa, que está toda aparamentada aqui com o chapéuzinho, o que tu espera aí desse jogo? Eu espero que a gente ganhe e que a gente se mantenha na liderança. Se manter na liderança? Isso aí. É o que os torcedores e gremistas aqui esperam dessa noite contra o Iquique, que começa logo mais às 15 para as 10 da noite. Com vocês no estúdio. Obrigada, Lisele. Bom, estamos a poucos dias da Páscoa e a corrida pelos deliciosos ovos e chocolates segue intensa nas lojas especializadas e nos supermercados. Para o pequeno empreendedor ou para quem está começando agora nos negócios, esse pode ser o momento de conquistar espaço no mercado. No princípio, eram apenas balas e pirulitos, mas um boom nos negócios transformou o pequeno varejo familiar numa das lojas mais tradicionais no ramo dos doces e chocolates. O segredo? Ter seriedade com o cliente. O cliente é a melhor moeda que existe no mundo para todo o comércio. Com a proximidade da Páscoa, o movimento da clientela vai ficar mais intenso, principalmente a partir desta semana. A expectativa é de um crescimento de até 50% nas vendas em geral. Leonardo, que administra os negócios ao lado do pai, diz que o perfil de consumo mudou ao longo dos últimos anos. Antes as pessoas procuravam mais os ovos, os coelhos, as cestas prontas, né? E talvez pelo valor desses produtos, começou-se a procurar mais a barra de chocolate de um quilo para a transformação, as formas para fazer o ovo, a embalagem, até mesmo para buscar uma outra forma de renda ou mesmo para presentear seus familiares. A gente procura também diversificar nosso mix com mais formas, mais chocolates em barra para atender essa demanda. A Tamir se enquadra direitinho na situação. Perdeu o emprego como jornalista e decidiu tentar a vida fazendo chocolates em casa. Mas para não sair dos negócios depois da Páscoa, colocou a criatividade em prática. Além da parte artística, eu também me interesso muito por temas políticos, né? Então eu tentei trazer um pouco disso, porque também as pessoas que eu tenho relações, né? São pessoas ligadas à política, movimentos, né? Então o que eu tenho? Tenho chocolates mais voltados para feministas, né? Que trabalha a temática, trabalha com símbolo, com a cor de las. Fiz também alguns chocolates, né? Em formato de coração, com a bandeira LGBT, né? Que é o arco-íris, né? Buscando bastante esse público, né? Porque é um mimo que tu faz trazendo identidade para o chocolate. No caso da nova empreendedora, as vendas iniciais para a família e conhecidos fizeram tanto sucesso que em menos de dois dias ela já havia recuperado um terço do dinheiro investido. E dinheiro tem tudo a ver com quem está começando no mundo dos negócios. Segundo este técnico do SEBRAE, a falta de habilidade em gerir os próprios ganhos tem sido responsável pelo fechamento de quatro em cada dez novos empreendimentos. É muito importante essa questão financeira do negócio porque é nesse curto espaço de tempo que muitas vezes você consegue uma receita maior da sua empresa durante todo um ano. Então você planejando e organizando isso para dividir nos demais meses do ano você vai conseguir fazer uma gestão com maior qualidade e competência, né? Para conseguir ter os resultados realmente que espera, né? Te dar água na boca. E ao longo do programa nós falamos sobre a preocupação exatamente com os alimentos diante de tantas polêmicas. Mas para encerrar o panorama desta terça-feira, que tal uma boa notícia relacionada a esse assunto? Então, crianças de um instituto do bairro Azenha, aqui de Porto Alegre, receberam hoje doações de Páscoa. Os presentes para os pequenos foram garantidos porque a entidade é uma das beneficiadas por um projeto da SEASA em parceria com o SESC e uma empresa do ramo de alimentação. O programa Prato para Todos atende a mais de 200 instituições. Em tempo de crise econômica, a ajuda é considerada muito importante pelos administradores dessas casas. Eles se sentam comportadinhos e aguardam a surpresa que está para chegar. Nas turmas do Instituto Espírita Dias da Cruz, a fofura é duplicada. Brenda e Bruna, Micael e Miguel, são alguns que estão aprendendo o poder da oração. Ai, querido, cuida de mim, seja sempre meu amigo. Os funcionários da SEASA começam a distribuição dos saquinhos com balas e chocolates. O Dias da Cruz foi escolhido por ser uma das instituições que fazem parte do programa Prato para Todos. Na criança, o olho é diferente. Faz bem pra gente, né? Faz, é gratificante mesmo. É um complemento do nosso trabalho. Vemos dos produtores atacadistas da SEASA, doações, não é? De produtos que eles não comercializam durante o dia, que são os hortifruti, e eles nos repassam. Aí é feita a seleção desses produtos, não é através dos voluntários que nós temos, e é passado no final do dia para as entidades. Em tempos de poucas doações e de muita dificuldade, os presentes são bem-vindos. A instituição vive só de doações, né? Temos convênio com a Esmete, com a História Ernesto e Dornese, mas a base é doações. Então, assim, pra nós é muito importante. Pede aqui, pede ali, e graças a Deus, sabe, sempre a gente tem conseguido. Cada criança aproveita o presente de um jeito. Uns prometem que vão dividir. Com a minha mãe. Com quem mais? Com a minha semana, com meus irmãos, com meu primo e com a minha tia. Já o Magno aprendeu a dividir comigo. E se um amiguinho vier e te pedir uma balinha? Eu vou andar, mas só quem, só quem é meu amigo. E eu? Então vem. Ô, filha, 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 filha. Que fofo, né? Muito. Bom, você fica na sequência com o debate TVE. O Panorama volta amanhã, às sete e meia da noite. Até lá. Boa noite pra você, hein? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.